Meus irmãos do YouTube, como é que vocês estão nesta quarta-feira linda? Quarta-feira é dia de X-Men 97, pelo menos enquanto dura esta epopeia. Nós assistimos ao episódio 7, muita novidade, algumas surpresas, alguns personagens inesperados brilhando, algumas revelações, momentos de puro chifre e muita emoção aqui comigo, episódio inteiro, cena a cena, após a vinheta. Muito bem, eu continuo sendo giga e estou com o Ex Barros. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Capitão América, tudo bem com vocês? Mas você acredita que o Capitão América apareceu no episódio? Olha que coisa divertida, o escudão cravando, calma. Eu não esperava, tá? Eu também não, não fazia ideia. E tem outra coisa que eu tô muito na dúvida, não faço ideia também. Assista até o final, eu odeio quando tem isso em qualquer vídeo. Mas é que de verdade, hoje você vai precisar assistir até o final pra você me ajudar a respeito de uma dúvida que eu quero tirar com você. Mas antes, cena a cena. Perfeitamente. O episódio abre novamente, eu coloco aquela logo bonitona, só pra você lembrar que nós estamos no início do EP, ok? E aí, X-Men 97 na tela. Esse episódio começou tenso, esse episódio começou um pouco mais pesado. Nós estamos em um funeral, que é o funeral daquele menino garotíssimo que infelizmente perdeu a vida, até que se prove o contrário, certo? A gente sabe que ele vai reaparecer. Já tá até reaparecendo no episódio anterior. Ele apareceu como uma caveira maluca lá no meio da aulinha do Xavier Linguiça. Por enquanto, nós estamos aqui, neste momento, no funeral do Gambit, ok? Todos estão muito tristes. A cena é muito bonita. Tem algumas pessoas importantes aqui. Olha que legal. Os X-Men carregando o caixão dele. Todo mundo com aquela cara, claro, né? De luto, de tristeza. E o noturno. Essa foi uma das partes que eu achei, inclusive, mais bonitinhas e bem executadas. Lembrei de você, inclusive. Por quê? Porque você tinha reclamado no episódio anterior que não viu aquele noturno religioso. Crentão, eu queria ver ele ali. Quando ele já apareceu assim, eu lembrei de você na hora. O Giga deve estar felizão agora. Eu queria ver ele extremamente religioso e, dessa vez, o noturno estava trajado como um sacerdote católico. Eu não sei... Isso é uma roupa de padre? Você que está assistindo esse vídeo, nos comentários, bota aí. Ele está de padre, ele pode, o noturno poderia estar trajando tais roupas? Eu gostei da cena, mas eu não sei se, de acordo com o cânone, faz sentido. Ok? Gostei de ver, porque, pra mim, ele é um católico fervoroso. E eu gostei de ver ele ali fazendo a cerimônia. Inclusive, com um discurso muito bonito, exaltando que foi através dos pecados do Gambit, que ele mostrou também as suas qualidades posteriores, não durante os pecados, tá? Mas ele revelou, através dos pecados, que ele tinha potencial para as qualidades que ele se sacrificou, no final das contas, por um bem maior, para salvar aqueles que estavam ali com ele naquele momento. Afinal de contas, a tragédia de Genosha só não foi maior, porque o Gambit meio que se explodiu junto com o Godzilla, barata, sentinela do inferno. Lembra daquele bicho? Inclusive, no episódio que eu falei aquele nome, a Duda colocou um letreiro, sentinela barata. Parabéns pela sua edição, Maria Eduarda, você está realmente, cada dia, mais espetaculosa, tá bom? Muito legal. Seguindo de cenas aqui, a Jubileu tá muito triste, ela é a mais jovenzinha. Se não me falha a memória, ela acabou de completar 18 anos no episódio 4, não foi isso, Baus? Ela fez maioridade, né? Isso. Ela acabou de rosetar, né? De fazer aí a sua idade de poder cometer crimes e ter que pagar por isso. E ela tá muito triste, ela tá chorosa porque a vampira não tá ali na cerimônia. E ela não entende por quê? Como é possível? A vampira não tá aqui no dia do enterro do boy dela? Por que tá acontecendo isso? E o Logan fala pra ela, olha, cada um encara o luto de um jeito. Você não devia ficar tão preocupada com isso. E o noturno contradiz, ele contraria, perdão, o que o Wolverine tá dizendo. Ele fala, olha, Logan, você me desculpa, você é baixinho, você é um cara muito legal. Mas eu acho que faz sentido a gente ficar preocupado porque a vampira não é que ela tá lidando com o luto de outra forma. Talvez ela esteja por aí fazendo merda. E é justamente isso que tá acontecendo. A vampira tá no meio do deserto quebrando tudo. Uma base militar, ela tá dando soco em parede, em tanque de guerra. Ela tá em busca de respostas e vingança. Ela não aceitou o fato de que o Gambit morreu. As cenas de ação dela são muito bonitas. Eu gostei principalmente dessa perspectiva aqui. Eu peguei esse print porque eu gostei do pezão vindo. A sequência de ação é muito legal. Se você não assistiu, pelo menos essa ceninha você tem que assistir. Você vai gostar. Mas me desculpa de não poder colocar a animação em si na tela. Afinal de contas, a Disney não ia gostar disso. Ela tá quebrando tudo. Ela tá arrebentando toda essa base militar no deserto. E ela tá em busca do Bolívar Trask. E mais um cara que eu não vou lembrar o nome. Mas é os caras que ela acredita que sejam os responsáveis pela situação toda que se desenrolou em Genosha, tá? Dentro dessa base militar, onde ela tá destroçando a parte externa, tem um militar lá todo folgadão falando Ah, fiquem tranquilos. Essa base aqui foi construída pra segurar o Hulk. Não existe a menor chance dela entrar e quebrar a nossa cara. Um segundo depois, ela já tá lá dentro batendo em todo mundo, botando ele na parede e perguntando Cadê o Bolívar Trask? Ah, eu acho que ele foi pra aqui, eu acho que ele foi pra lá. Só um cara que pode te ajudar. Ele meio que despista ela e passa um outro contato que a gente já vai ver onde ela vai parar, tá bom? Então, enquanto isso, Ciclope está na mansão dos X-Men, tentando ajuda internacional com a politicagem. Por conta da questão de Genosha, ele espera que a classe política mundial, de alguma forma, continue com os socorros e tentando encontrar mais sobreviventes nos escombros de toda aquela destruição que aconteceu em Genosha. Mas este político aqui em específico tá dizendo pra ele que olha, Ciclope, você desculpa, mas não dá. A gente vai ter que cortar a verba, vamos ter que pisar na mangueira porque tá ficando estranho, a opinião pública tá contra a gente, tamo gastando muito recurso pra tentar salvar a mutante. Aí o Ciclope fala, você não vai me ajudar em porra nenhuma, então vai se fuder. E desliga ali a comunicação com ele. A Jean Grey entra na sala e ela tá com um uniforme clássico muito bonito. Eu não tô dizendo o uniforme clássico, tá? Mas um dos uniformes que eu considero mais clássicos dela. Ela entra na sala e ele fala pra ela assim, Porra, Jean Grey, a gente tá fudido. O negócio tá todo destruído lá em Genosha e realmente se a gente quiser fazer a situação melhorar, a gente vai ter que ir até lá e interferir pessoalmente porque se depender do governo a gente tá fudido. Ah, fudido, perdão. O Ciclope basicamente se tornou um anarcocapitalista. Não é nada disso, perdão. Ele percebeu que depender do Estado é uma merda. Ele se tornou eu e você. Pode ser que seja isso, não sei. Depois a gente debate. Chegando em Genosha, eles pegam o Pássaro Negro e decidem ir pra lá ajudar. E olha que formação bonita, inclusive, que eles estão, né? Nós temos aqui Fera, Roberto Bolanhos, Judite, Scott Corno, Jean Grey, Morpho e Loganzinho com aquela carinha, narizinho de quem tá prestes a espirrar. Genosha tá muito destroçada. Tá bem, bem... Pô, vocês lembram o que aconteceu. Mas mesmo assim a gente consegue ver, entre os escombros e entre os frames que eu printei aqui, quer ver, ó, algumas figuras interessantes, como por exemplo, essa moça. Como é que é o nome dessa moça, Barros? Essa moça aí, eu não faço ideia qual que é o nome dela. Ó, eu não conhecia, tá? Mas pelo que eu entendi, o nome dela é Amelie Vought. É isso, chat? Me corrija se eu estiver falando besteira. Eu não conhecia essa personagem, não, tá? Mas é que ela aparece do lado ali do Fera e ela tá se transportando como uma nuvenzinha. Você que conhece melhor essa personagem, bota aí nos comentários. Eu nunca tinha visto essa X-Men na minha vida, mas achei ela, pelo pouco que ela apareceu, achei o poder e a pessoa bastante interessantes. Bonita, moça, inclusive, né? Outros personagens vão aparecer, mas antes disso, lembra daquela repórter que tava gravando o Encontro com o Fátima, com o Fera, lá na Mansão Xavier? E, inclusive, teve um climinha de romance com ele, você lembra disso, Barros? Isso eu lembro, isso eu lembro. Você tinha dito que eles estavam gravando um outro programa, era o Casos de Família? Casos de Família. Regina Volpato. Regina Volpato. Perfeito. E ela continua atrás do Fera, ela gosta, tá? Ela quer, ela tá atrás dele de qualquer jeito. O Fera tá todo cabisbaixo ali por conta da situação, né, que tá acontecendo. Mas ela pega na mãozinha dele e fala, ô Fera, doutor Hank McCoy, vamos dar uma caminhadinha, anda comigo aí, vamos conversar da vida, né? Vamos ver como é que tá as coisas, ver se eu posso fazer você se sentir melhor. A câmera sai dali e a gente vai parar no meio da neve. E a neve é o próximo destino da vampira. Essa é a cena que o Barros falou que é inacreditável no começo do vídeo, porque, de repente, nós estamos diante do escudo do chupetão América. O escudo cravado no chão, e é o próprio Steve Rogers. Inclusive, eu não tenho certeza, tá? Mas na cena anterior, lá em Genosha, o doutor Hank McCoy, o Fera, ele soltou uma frase que eu acho que era uma referência ao Capitão América. Alguma coisa sobre se você precisa de ajuda, procure um voluntário, você sempre vai encontrar pessoas dispostas a ajudar. Eu não lembro se a frase era exatamente assim, mas eu acho que era uma citação do próprio Steve Rogers. Não tenho certeza, me corrija nos comentários, você sempre tem esse espaço, tá? E ela tá procurando o Capitão, porque, de acordo com ela, o Capitão pode ter informações dessa investigação que ela tá conduzindo, aí atrás do Bolívar Trask, blá, 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 blá. Toda essa parte investigativa que tem politicagem, normalmente a gente não presta muita atenção. Mas nessa cena aqui eu prestei bastante atenção, porque teve um erro de colorização medíocre. E eu sou velho, eu sou chato, eu não presto atenção na história. Mas quando acontece uma merda na tela, imediatamente o meu radar aciona, e repare bem no braço do Capitão América agora, certo? Você está vendo. Até a manga azul, do bracinho pra baixo branco, luveta vermelha. No frame seguinte ele tá lá dentro, com a porra do uniforme pintado errado. Você quando estava assistindo reparou nisso? Talvez sim, se você for velho e chato. Se você é jovem e não presta atenção nos detalhes, você cagou pra isso. Você cagou pra isso, Baus? Eu não prestei atenção nisso. Normalmente as pessoas não se incomodam. Eu me incomodo porque eu sou velho, eu vi o erro de colorização, falei, olha que filha da puta, o cara que pintou esse frame merece perder o emprego. Mentira. Uma comida de rabo já seria o suficiente. E o que eles estão conversando aqui é basicamente, porra, Capitão, você vai me ajudar ou não vai me ajudar? E ele fala, eu não vou te ajudar, eu tô de mãos atadas. E ela fala pra ela, se você tá de mãos atadas, você não precisa dessa merda desse escudo que você não vai conseguir usar. Cata o escudo da mão dele, sobe pro teto e... Joga ele lá na montanha, na casa do caralho, iceberg, Monte Everest. Fala o nome de um lugar gelado, Baus. Florianópolis. Coração da Morena. O escudo vai parar lá nas entranhas do coração gelado daquela mulher que nunca mais te ligou. Pode ser assim? Pode. Então perfeito, foi lá que o escudo foi parar. Ela sai dali puta e o Capitão América fica com uma baita cara de corno largado, pensando, porra, essa mulher é forte mesmo, né? Mas é claro que eles não entram em combate, é só um desabafo da vampira, ela joga o escudo longe e depois ele deve ter ido buscar. Não aparece isso acontecendo, tá bom? Ou ele mandou um funcionário, que ele também é importante pra caralho. Bom, de toda forma, o frame seguinte, nós estamos em Genosha e aqui, ó, falei pra vocês que em Genosha a gente ia ver algumas cartinhas de Marvel Snap muito interessantes, certo? Esse aqui é o Guido, eu não lembro o nome desse personagem, chat, como é o nome dele, chat? Puta, tem ele no Marvel Snap, descarta todas as... Fortão. Fortão? É isso? É o pau erguido, né? Puta, o nome dele é Fortão em português? Strong Guy. Nossa, Fortão. É isso aí. Bom, o nome dele é horrível, mas eu acho o visual desse personagem incrível. Eles estão conversando ali, tirando escombros e tal. De repente, o Roberto Bolanhos fala pra Judite. Quem? O Roberto, como é o nome dele, de Souza? Sanspot. É, o Mancha Solar, mas o nome de civil dele, como é o nome de civil dele? Roberto Sanz, Roberto da Costa, Roberto de Souza, Roberto Carlos, Roberto da Costa, é isso aí. Tomara que seja o Roberto da Costa, eu falo tanto Roberto Bolanhos que eu esqueci o verdadeiro, tá? É Roberto da Costa, eu procurei aqui, cara aí. O Robertinho, ele fala pra Judite, Judite, eu queria tanto me assumir pra minha mãe que eu sou gay, mentira, ele fala, o Judite, Jubileu, eu queria tanto assumir pra minha mãe que eu sou um mutante, mas tenho medo de ir sozinho, você não iria comigo? Ela fala, claro que eu vou gatinho, dá a mãozinha pra ele, é fofa a cena, e daqui a pouco eles vão ter essa interação aí com mamãe. Enquanto isso, ainda em Genosha, tem uma personagem acendendo uma vela pra aqueles que supostamente faleceram na tragédia, e aqui a gente vê o Lich, que é o sanguessuga, né? Supostamente falecido, e esse outro mutante aqui que só a Duda sabe o nome, bicho. No outro vídeo que nós fizemos, ela botou o nome, Duda, se você souber, bota aí de novo, tá? E o doutor Hank McCoy tá passeando com a menina que quer pegar ele de qualquer jeito, e de repente do nada ele fica puto, tá? A conversa tava indo bem, mas de repente ela fala uma frase que ele não entende legal, ele interpreta com a bunda, porque ele é super inteligentaço, certo? E ele fala, é, mas não sei, essas diferenças aí de humanos e mutantes, não sei se vai dar certo. E interessante que enquanto ele tá se enfesando, olha o que acontece, isso aqui eu também não entendi, se você entendeu, você me explica nos comentários. A menina que tava acendendo vela pra Kalisto e pro Sanguessuga, ela tá ali triste, chorando, e em um segundo ela se transforma num priquito, ela vira um priquitão, mas um priquito grande, e sai voando, voando o papagaiozão. The ex-priquito, a menina priquito, eu não sei o nome dessa personagem, se ela for famosa, alguém me esclareça, talvez até a Duda, tá bom? O Hank McCoy fica puto, ele tá bravão do nada, larga a repórter ali que iria dar uns pega nele, porra, que vacilo, eu não sei como é que ele desperdiçou uma oportunidade tão gloriosa, mas ficamos assim. A Jubileu continua suas, perdão, a Vampira, a Jubileu tá indo lá na casa da mamãe do Mancha Solar. A Vampira continua a sua investigação, ela já visitou a base no deserto, visitou o Capitão América e agora ela vai na casa desse cara que eu não lembro o nome, porque supostamente ele sabe aonde está o Bolívar Trask. Ela dá um chacoaião nele, bate numa meia dúzia de empregado, os caras que não tem nada a ver apanha de graça, os funcionários desses magnata mafiosos só se fode, é um negócio impressionante. Todo filme, todo desenho é a mesma coisa. O bumbum dela eu não achei irrelevante, tá? Eu achei que embora as formas não estejam tão detalhadas por conta do estilo do desenho, eu acho o corpo das personagens femininas nessa animação aqui bem bacana, tá? Não tem nada assim tão stellar blade, chamativo e tal, mas são corpos atléticos femininos muito bonitos e muito agradáveis. Eu gostei, parabéns aí Vampira, a gente percebe que você andou malhando. Ela tira a luva e enfia a mão na cara dele, porque ela não está com tempo e paciência para papo furado, só que no meio da transição de coisa, né? Estamos aqui trocando, eu vou puxar as suas memórias e tudo que você tem aí dentro, meio que dá uma interferência de alguma força sobrenatural psíquica e ela e o cara apagam, ok? Você não vê os dois apagando, mas você vai encontrar eles apagados em lugares diferentes daqui a pouco, sabe-se lá porquê. Também não temos uma explicação formal. Depois que ela dá essa grudada, a gente volta para Genosha, os X-Men continuam procurando sobreviventes nos escombros e aqui Ciclope e Jean Grey acabam de sentir uma interferência no equilíbrio da força, é mais ou menos isso, porque de acordo com a Jean Grey tem uma telepata viva no meio dos escombros, o Ciclope Corno já fica todo feliz achando que é a Madeleine Pryor, mas não é, é a Rainha Branca, a Emma Frost, ela se cristalizou instintivamente como um cristal, não um cristal não, um diamante, né Balsa? Um diamante positivo. Ela se transformou em diamante para sobreviver, olha que coisa linda e poética, que bom que ela está viva, mas o Ciclope não ficou muito feliz não, que ele estava esperando que fosse aquela menina que ele realmente, né, mãe do meu filho e tal, tivemos aquele caso louco, até na mente a gente transava nas costas da Jean Grey, não conta isso para ninguém, é chifre ou não é chifre quando sonha? Discuta também nos comentários, tá? E ele fica triste que não era ela. Aquele símbolozinho que ele tem no peito, é um comunicador, esta porrinha aqui, ó, isso aqui não é só um detalhe bonito, tá? Começa a tocar piririm-pim-pim, o avião, o pássaro negro está chamando, ele volta para o avião, tem uma ligação do Bolívar Trask, todo corno, dizendo, poxa vida, eu não sabia que o meu DNA ia dar todo esse problema, que o senhor sinistro ia utilizar as minhas informações, a minha tecnologia, todos esses trâmites aí, científicos, para fazer a desgraçaiada que rolou em Genocha, eu estou muito arrependido, vem falar comigo, eu estou não sei aonde, em Tóquio. Pois é, nós estamos indo para Tóquio, e inclusive ele fala meio que uma senha lá, a recepção do prédio que vocês vão, nunca falta refrigerante diet, meio que você entende que isso é a senha de como vai abrir a porta lá e tal. Esses são eles dentro do pássaro negro, e conforme vocês sabem, eles acabaram de partir para Tóquio, Enquanto isso, nós estamos na mansão de Roberto Bolanhos, ele está entrando com Juditinha, e nada me convence de que esse mordomo aqui não foi uma referência a um maluco no pedaço. Lembra daquele mordomo do Will Smith, Barros? Com certeza. É muito parecido com esse rapaz aqui, eu pelo menos achei, olha se eu estiver errado, se for apenas uma coincidência, que coincidência divertida. Ele se aproxima de sua mãe e fala, mamãe, eu preciso falar de uma vez, sou gay. Não, desculpa, mamãe, eu preciso falar de uma vez, sou mutante. A mamãe dele fala assim, filho, você pode até estar se achando malandro pra caralho de estar me contando isso agora. Eu ri nessa parte, eu ri da resposta dela. Por quê? Ela fala que você acha que a gente acreditou que a nossa última casa pegou fogo por causa dos piratas que roubaram o iate, não sei dar uma porra. Pois é, você acha que a gente acreditou que aquele seu histórico de videoclipes da Lady Gaga, entendeu, Chate? Ela vai meio por essa linha de raciocínio. Você acha que a gente acreditou que todos esses anos, assistindo Heartstopper na Netflix, entre outras evidências irrefutáveis da sua... Volta pro assunto. Você acha que a gente acreditou esse tempo que você não era mutante, mas toda mãe conhece o coração do seu filhotinho. Você nunca me enganou, querido. Eu já sabia que você era mutante. Senta aí, vamos trocar uma ideia porque sabendo agora, já que você assumiu, eu tava justamente esperando você assumir, meu filho, que bom que você teve essa coragem de vir aqui, mas agora a gente precisa dar um jeito de muquear isso aí. A mídia não pode saber, ninguém pode saber, você vai ter que ser mutante dentro do armário. Essa é a questão, porque a gente tem uma empresa muito grande, se essa informação vazar vai dar merda, então você vai ser um mutante, mas ninguém precisa saber. Não espalhe isso aí pra não queimar o filme da família. Vocês aceitam refrigerante? Ela ainda oferece. Oferece um refrizinho na maior sem-vergonhice no final. Saímos dali do apartamento, o noturno acabou de encontrar a vampira, lembra que ela deu aquela apagada depois que ela tentou sugar as informações do rapaz. Ah, e onde estou? Estou desnorteada, o que está acontecendo comigo? Onde vim parar? Não esquenta a cabeça, vampira, eu estou aqui pra te ajudar e não estou sozinho, nós estamos... Ah, inclusive, tava tendo uma cerimônia de Dia de los Muertos, não é isso, Baus? Aham, toda bonita, toda festiva. Muito bonita, muito bem desenhada, então, eu não sei, isso daqui garante que nós estamos no México? Será? Eu não sei, tá? Eu não sei a localização de onde nós estamos nesse momento. Eu sei que os X-Men, eles estavam indo pra onde mesmo, Baus? Saíram lá de Genocha? Não, a gente saiu de Genocha e a gente tá indo pra Tóquio, certo? E foi pro Madripur, foi o Roberto, então? Madripur, inclusive, gostei de ver a pronúncia da palavra, tá? Porque nos últimos dias eu tenho ouvido muita gente falar Madripur e eu sempre falei Madripur. Que bom que a dublagem oficializou a minha pronúncia. Muito obrigado, tamo junto. Um abraço aos dubladores. A verdade é que a palavra Pur e Pur, as duas tem o mesmo significado, é a mesma palavra com pronúncias diferentes, dependendo da localidade do mundo onde você está. Se não me engano, uma é mais Nova York, a outra é mais resto dos Estados Unidos, ou uma é mais britânica. Tem uma explicação. Se você quiser informações corretas e não a besteira que eu estou falando, ponto de exclamação, B-Way, estude inglês com o nosso professor Jonas Bressan. Inclusive, estávamos com uma promoção incrível, não estava, Barro? Aham. Não sei se ainda está rolando, mas tenta correr lá, tá? Bom, Dia de los Muertos é uma cerimônia cristã ou pagã, Barros? É pagã. Provavelmente pagã, então nós temos aí mais um elemento de religiosidade, achei bonito, achei interessante. Enquanto isso, a própria vampira percebe que ela e o noturno não estão sozinhos. Basicamente, a formação ali dos X-Men que estava, né, procurando por ela, está todo mundo ali, a galera toda, cena bonita na escada, eu gostei, tá bom? Saímos dali para ver o outro cara, lembra o cara que a vampira tentou chupetar no sentido de transferência de informações? Ele está sendo asfixiado por uma figura enigmática, que é o vilão que está acima do senhor sinistro, descobrimos isso nesse episódio, tá? Existe uma figura comandando o senhor sinistro e toda a desgraceira que está acontecendo, eu não sei quem é esse cara. Desculpa, o meu conhecimento de X-Men é extremamente limitado, cheguei no meu limite. Depois eu vou assistir Heróis e Mais e outras pessoas que entendem mais de X-Men, porque esse maluco da pele rosada, eu não faço ideia de quem seja. Se eu ler o chat agora, eles devem estar falando. É o apocalipse do futuro. É verdade isso? É o Bashan. É o Mephisto. É o Mephistóteis. É o... Eu não sei quem é. Bom, ele asfixiou o cara que estava na cama, matou ali sem dó nem piedade e agora sim nós estamos em Tóquio. Os frames de Tóquio são muito bonitos e você percebe que você está em Tóquio nitidamente logo pelas cenas mesmo antes de desembarcar do Pássaro Negro, tá? Eles descem no hall daquele prédio onde eles deveriam, no caso, visitar e o Morpho vai direto na máquina de refrigerante aonde ele sabe que se mexer provavelmente vai ter uma porta secreta. Ele mexe, ele pega o refri e dentro dessa porta há um elevador que leva para o topo da torre. A cena dentro do elevador ela é curta mas ela é muito divertida porque a gente pega ali alguns frames onde todos os sete X-Men estão espremidos dentro do elevador enquanto o Morpho o Morpho é o alívio cômico, né? Ele está tomando o refrizinho devagarzinho tem até um barulhinho ali gostei dessa cena o enquadramento a câmera, né? Do elevador mostrando que o Wolverine é baixinho exatamente achei sensacional essa cena e eles desembarcam ali no último andar quando eles desembarcam no último andar o Bolívar Trask está quase pulando do prédio e aí um deles fala não sei se a própria vampira ô, o que você está fazendo aí Oppenheimer? Chama ele de Oppenheimer e não sei e não sei se coincidentemente com relação ao roteiro certamente de forma proposital mas ele ainda vira dizendo uma parada tipo eu me tornei o deus da morte uma besteirada estilo Oppenheimer mesmo sabe? E ele tenta pular dali porque ele não quer entregar as informações que ele tem a vampira segura ele pelo grugomilo da camisa ok? Pega ele ali pela goleta e fala assim olha ô cidadão você realmente não tem mais porra nenhuma pra falar que a gente precisa de informações ele fala desculpa mas eu não tenho mais nada ela fala então foda-se e solta ela solta mesmo ela simplesmente dropa ela larga ali e eu contei quantos dedos ela tinha na mão pra ver se o desenho não era feito por iá brincadeira eu sei que não foi tá? Ela solta todo mundo fica impressionado porque porra como é que uma super heroína faz uma cagada desce em tese eles deveriam estar salvando vidas uma cena nervosa uma cena tensa uma cena demoníaca a equipe tá toda lá atrás a primeira reação é a do noturno ele fala assim eu não lembro as palavras exatas mas ele fala tipo nossa por que você fez isso? e aí o Wolverine já reage em apoio ao que ela fez é eu achei eu senti essa meio dividido porque ele falou ah ela só fez o que a gente queria fazer alguma coisa assim então eu senti meio que ficou dividido alguns ficaram do lado dela e outros ficaram meio assustados com o que ela fez exato então essa dinâmica que o Barros tá destacando é a parte mais interessante da cena porque você percebe que não existe uma unidade de pensamento nos X-Men existe claro a meta da firma eles sabem que eles tem que fazer o bem isso é óbvio só que a visão de cada um do que é o bem de acordo com a situação vareia com o perdão do termo equivocado então a reação do Noturno ela é obviamente negativa ele fala meu Deus por que você fez essa merda por que você fez isso o Wolverine ele confirma o que ela fez ele fala é ela fez o que tinha que fazer mesmo ela fez o que todo mundo deveria ter vontade de fazer com filha da puta desse que causou tudo aquilo em Genosha supostamente e o Morpho ele tem a terceira reação essa frase é do caralho que é a reação mais interessante porque não é nem uma afirmação e nem uma ele não tá nem reafirmando e nem contrariando ele tá perguntando ele fala assim então foi isso que a gente se tornou tipo agora os X-Men são isso é isso que nós somos agora então é isso que nós somos agora e é interessante ainda mais interessante esse questionamento vir de um metamorfo porque ele não está dizendo que se a partir de agora somos isso não serei ele está dizendo o que é que somos tá entendendo o questionamento então ele tá se perguntando a partir daqui vai ser essa merda porque eu quero saber eu tô com quem são os X-Men a partir de agora o questionamento é interrompido pela explosão do prédio todo e aparentemente o cara não morreu porque ele se tornou uma porra de um sentinelo humano zumbi do inferno trevoso de Mairi Porã não de Tóquio perdão que é um lugar infinitamente inferior a Mairi Porã mas também é legal pois não tu pulou uma frase muito forte dela qual frase que eu pulei esse cara matou um monte um monte de pessoa em Genocha e matou um homem bom o meu homem é verdade e eu vou te falar que inclusive com relação ao meu homem ela falou isso aí mesmo quando ela falou o meu homem eu comecei a rir algumas cenas anteriores outra coisa que eu esqueci de falar foi que quando o Noturno encontrou ela inconsciente lá no México sei lá se era Madre Pura ou caralho onde estava tendo o Festival dos Mortos ela falou ela também falou algo do tipo poxa eu perdi eu perdi um homem ou um cara alguma coisa assim e o Noturno reagiu falando para ela o seguinte perdeu um não perdeu dois você lembra disso também e aí ela lembrou que além do Gambit supostamente eu já tinha esquecido do Magneto mas aí o que acontece o cara começa a explodir tudo derruba metade do prédio para o chão a Jean Grey brilha ela segura essa metade do prédio que está caindo e ainda tem força psicotrônica para jogar no meio de um lago lá só Tóquio tem lago Barros deve ter tomara que tenha porque essa caiu metade de um prédio lá nessa cena e supostamente isso foi bom a batalha se inicia na rua todos estão contra o Sentinela das Trevas de Tóquio você já sabe que ele é um cara perigoso os X-Men contra esse cara ele vai limpando ele vai derrubando um por um o primeiro que se fode é o Morpho mas a cena é muito boa porque ele se transforma no Mercúrio e é muito boa a sacada dele de virar um velocista ele acha que ele vai apavorar dá duas, três voltinhas ao redor do Sentinela dá um soquinho e é imediatamente nocauteado o Mercúrio que inclusive é filho do Magneto eu dei eu dei uma piscada nessa cena e eu vi o Mercúrio aparecendo do nada assim ué mas o que ele está fazendo depois que eu me atentei esse Morpho do desenho ele não pega só a forma ele pega os poderes eu não sei se era assim no antigo mas eu acho que não a gente já falou sobre isso é que eu esqueço as coisas mesmo tá vivemos aparecimento de muitos filhos nesse episódio né muitos filhos e o próximo está chegando ele nocauteia o Mercúrio que é o Morpho nocauteia um outro a Jean Grey fica basicamente ele e o Ciclope quando ele está submetendo o Ciclope a força dele inclusive pressionando o Ciclope contra o chão ele solta uma frase assim a respeito de que agora é o fim como é que você se sente abandonado pelo futuro e é aí que você percebe que realmente o roteirista é genial não sei se é o Boldemail mas quem quer que seja tá acertando demais porque a cena é muito bonita a cena é de arrepiar porque quando ele menciona o futuro imediatamente cai uma granada do lado da cabeça do Ciclope e eu vou te falar a primeira coisa que eu pensei é como é que o Ciclope vai sobreviver a uma granada do lado da cabeça só que não era uma granada a granada era um dispositivo de desligar eletrônico tipo um pulso eletromagnético não sei se é essa tecnologia mas é pra desligar o sentinela sacou? e quem chegou pra salvar o dia inclusive o Ciclope foi o filhotinho cara é a chegada do Cable é o filho salvando o pai eu achei a cena muito bonita o Cable cagou pra cena ele cortou qualquer tipo de sentimentalismo e falou papai não tá na hora da gente fazer nenhum tipo de confraternização sem frescura sem caralhada o negócio é o seguinte vocês são os X-Men e se vocês não perceberem que tem algo acima do Senhor Sinistro a humanidade e os mutantes tá todo mundo fodido beleza? vamos cada um fazer sua parte aqui chega de palhaçada chega de seguir pista falsa vamos atrás do vilão de verdade enquanto isso em um lugar muito distante sabe-se lá onde Senhor Sinistro e esse cara que agora a gente sabe que é o vilão principal estão tendo uma espécie de reuniãozinha o Sinistro tá questionando os métodos desse cara e esse cara tá falando Sinistro você não sabe porra nenhuma você é aqueles vilão antigo que acha que manja mas quem manja dessa porra aqui sou eu a câmera sai dali e de repente o próximo frame é o último mas ele é inacreditável e de repente nós estamos dentro de uma barbearia e esse cara que é o vilão principal tá fazendo a barba do Magneto esse é o fim do episódio agora deixa eu fazer uma pergunta esse é o fim do episódio o cara que é o vilão principal tá fazendo a barba do Magneto fala o que você quiser ele tem ou o pessoal vai poder me responder no chat sim ele tem alguma ligação com música e nos comentários se possível não isso 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 nos comentários do vídeo isso 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 bota o Chaves pra ele as duas vezes que ele apareceu tava diretamente ligado com música sim porque quando ele apareceu com o no quarto asfixiando também tava uma música interessante tava uma música clássica ele botou uma música mudou a estação da rádio aí quando ele saiu do quarto voltou pra música clássica e nesse final também que ele tava fazendo a barba tava tocando e eu vou te falar que essa barbearia era uma barbearia do homem moderno tá porque tinha toalhinha quente tava todos os detalhezinhos você viu o nível de frescura ia rolar uma barboterapia ali um vibradorzinho na cara com certeza a massaginha passando aqui ó na maçã do rosto né tava rolando uma frescura concentrada lembrando que até outro dia o Magneto tava morto a gente já vê que óbvio a gente já sabia claro que ele não tava mas essa é a cena que fecha o episódio com esse cidadão que você vai me falar o nome dele nos comentários fazendo a barba do Magneto acabou mais um episódio incrível de X-Men 97 nota numérica pra este episódio Barros 8 eu gostei desse episódio ai eu não sei eu adorei esse episódio ele não é o meu favorito o meu favorito continua sendo aquele que o Gambit brilhou foi o 5 né acho que foi o 5 esse episódio ainda foi o que mais me pegou sequência de ação do episódio 5 foi brutal mas eu gostei muito desse episódio eu daria a ele uma nota 9 porque eu sou exageradão eu não gosto de ficar tirando nota me perdoa sabe pra mim na hora que eu clico dou o play em qualquer coisa seja uma série um filme seja um jogo tudo é nota 10 depois que eu começo a assistir é que eu vou reduzindo eu vou ficando puto eu vou tirando eu vou ficando desesperado vai arrancando com vontade pode chegar no zero pode chegar no zero mas esse episódio aqui pra mim nota 9 não vejo motivo pra menos do que isso tá bom deixa aí nos comentários qual sua opinião o que você achou desse episódio 7 me fala se o X-Men 97 tá mantendo a sua expectativa vi um vídeo incrível da linhagem geek ontem mostrando que alguns portais aí estão tentando emplacar a narrativa de que a série da Miss Marvel tava tendo mais audiência do que esse desenho eu sinceramente duvido não sei da onde vem esses números mas o importante é saber a sua opinião você deixa aí pra gente por favor Barros, obrigado por mais um vídeo tamo junto e até o próximo episódio de X-Men deixou um comentário bonito clicou no gostinha por favor estude inglês com o método B-Way do professor Jonas Bressan você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira aprenda agora e mude a sua vida tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo dá uma olhadinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.